Oi, pessoal! Hoje, mais uma vez, a gente dá sequência ao projeto de leitura da Elia, da do Homero, que está quase chegando no finalzinho, com o canto 22. No canto anterior, o canto 21, a gente acompanhou Aquiles na batalha, combatendo os troianos. Acompanhamos também a batalha de Aquiles no Rio Xanto. E no final do canto, Aquiles perseguindo Apolo, que estava disfarçado como um troiano chamado Agenor. O canto 22 começa com Aquiles ainda perseguindo Apolo, que estava disfarçado como Agenor, e nessa distração de Aquiles, muitos troianos conseguiam fugir para a cidade de Troia e ficar protegidos, então, atrás das muralhas da cidade. Mas mesmo assim, os acaios continuavam se aproximando cada vez mais da cidade, o que representava um grande perigo para os troianos. E quem ainda estava do lado de fora das muralhas de Troia era Heitor, deixando ele exposto ao perigo de um possível ataque de Aquiles. Depois de algum tempo, Aquiles acaba percebendo que ele estava sendo enganado com aquela perseguição de Agenor, e que Agenor, na verdade, era Apolo disfarçado como ele. E ele percebe isso pelas falas irônicas de Apolo sobre a imortalidade. Depois de perceber que estava sendo enganado, Aquiles para com essa perseguição e se dirige, então, à Troia. E Príamo, pai de Heitor e rei de Troia, percebe essa aproximação e fica com bastante medo. Muito aflito, Príamo pede que o filho, Heitor, entre na cidade o mais rápido possível, para ficar protegido pelas muralhas de Troia, porque ele temia, então, um ataque de Aquiles contra Heitor. Apesar de Príamo estar implorando para Heitor entrar na cidade, Heitor não dá ouvido aos conselhos do pai, e decide ficar para enfrentar Aquiles. A mãe de Heitor também implora para que o filho entrasse na cidade, e mostra os próprios seios para ele, seios esses que tinham alimentado ele quando ele era bebê, na tentativa de sensibilizar o Heitor. E assim, os pais de Heitor suplicavam para que ele entrasse na cidade, mas Heitor não dava ouvidos porque ele estava decidido a ficar e lutar com Aquiles. Muito aflito com essa situação, que tinha invertido completamente as forças do conflito, Heitor lembrava de todos os soldados troianos que tinham morrido sob o seu comando nessa guerra. Heitor também se questiona se não era melhor entregar logo Helena de volta para Menelau, esse que era um dos motivos daquela guerra, e entregar junto várias riquezas da cidade, e assim poupar vidas de muitas pessoas. Depois de refletir sobre isso, Heitor acaba optando por lutar, o que, na opinião dele, era algo que tinha muito mais glórias. E a Ilíada está cheia de momentos assim, que o conflito poderia ter sido resolvido com um pouquinho de diplomacia, mas que não é resolvido por conta do orgulho, levando a uma escalada cada vez maior de destruição e de violência. Quando Heitor percebe que Aquiles está se aproximando, ele treme de pavor e sai correndo, e assim começa uma perseguição de Aquiles a Heitor em volta das muralhas da cidade de Troia. Os deuses observavam aquela situação, e Zeus se entristece com a situação de Heitor, porque antes ele comandava um exército forte que estava levando muita vantagem, e agora as forças tinham se invertido completamente, e os troianos estavam acuados e Heitor perseguido por Aquiles. Zeus então questiona os outros deuses se eles deveriam salvar a vida de Heitor, ou deixar que Aquiles capturasse ele. Atena diz que ela era contra salvar Heitor, porque a hora dele tinha chegado, e Zeus acaba concordando com ela, e Atena vai então para o campo de batalha. Enquanto isso, Heitor continuava sendo perseguido por Aquiles, e aqueles dois davam voltas então em torno das muralhas de Troia. Eles estavam a uma distância um do outro, que Aquiles não conseguia chegar perto o suficiente para capturar Heitor, mas Heitor também não estava tão suficientemente distante para conseguir escapar. Aquiles faz então um sinal para os acaios de que ninguém deveria atirar em Heitor, porque ele queria capturar Heitor sozinho e vingassem a morte de Pátroculo. Zeus então coloca a sorte de Heitor em uma balança, e a balança indica a morte de Heitor, e com isso Apolo para de ajudar Heitor, deixando ele sozinho. Atena então se disfarça como Deífubo, que era irmão de Heitor, e diz para o Heitor parar de correr, porque ele ajudaria ele a enfrentar o Aquiles. E Heitor fica muito feliz com a ajuda, entre aspas, do irmão, que na verdade era Atena disfarçada, e naquele momento ele ainda nem desconfiava. Quando Aquiles alcança Heitor, Heitor informa a decisão dele de querer lutar com Aquiles. Heitor também quer invocar os deuses antes desse duelo, e diz que se caso ele e Heitor vencessem o Aquiles, ele não desfiguraria o corpo de Aquiles, como era um costume na época, como a gente viu com a questão da morte do Pátroculo, lá no canto 17. Aquiles responde que não quer saber de pactos, amizades e combinado nenhum, e que ele só quer lutar com Heitor o mais rápido possível, e depois de dizer isso já atira uma lança na direção de Heitor. Nesse momento Heitor consegue desviar, e Atena, que estava disfarçada como irmão de Heitor, pega essa lança atirada por Aquiles e devolve para Aquiles, sem Heitor perceber. Heitor também arremessa a sua lança contra Aquiles, que bate no escudo de Aquiles, não causando nenhum dano. Heitor então percebe que tinha atirado a única lança que ele tinha contra Aquiles, pede outra lança para o irmão, que não tem nenhuma lança para dar, porque na verdade não era o irmão, e sim Atena disfarçada. Com isso Heitor entende que o fim dele estava próximo, e que ele tinha sido enganado por Atena. Mesmo sabendo que ele não tinha mais muitas chances, Heitor continua lutando para preservar a própria honra, pega a própria espada e começa então a lutar com Aquiles mais uma vez. Mas os ataques contra Aquiles eram completamente inúteis, porque ele estava todo coberto pela armadura que Hefesto tinha feito para ele no canto 18. Aquiles também tentava atingir Heitor, mas sem muito sucesso, porque Heitor também estava com uma armadura muito forte, a armadura essa que era originalmente de Aquiles, e ele tinha roubado de pátroclo, como a gente viu lá no contexto dos cantos 16, 17 e 18. Mas Aquiles percebe que a única parte do corpo de Heitor que estava descoberta era o pescoço, e é lá que Aquiles ataca Heitor. Ferido e sabendo que estava em seus últimos momentos de vida, Heitor pede para Aquiles entregar o corpo dele para o pai, Príamo, que pagaria um alto resgate por esse corpo. Aquiles nega esse pedido e diz que estava se vingando da morte de pátroclo causada por Heitor, e que não mudaria de ideia por ouro nenhum no mundo. Muito enfraquecido, Heitor diz que já imaginava que essa seria a resposta de Aquiles, porque Aquiles era uma pessoa muito inflexível, conhecida por isso, e tem diversos trechos na Ilíada que mostram essa inflexibilidade de Aquiles. Heitor ainda lembra que Aquiles também era um mortal, e que a hora dele também chegaria, e que esperava que Aquiles não fosse punido pelos deuses, pelos atos que ele tinha cometido durante a vida. Depois disso, Heitor morre, e Aquiles dá a ordem para os acaios de invadirem a cidade de Troia. Aquiles então relembra a morte de pátroclo com bastante tristeza, o que aconteceu no Canto XVI, e pede para que os acaios enviem o corpo de Heitor para os navios. Os pais de Heitor, Príamo e Écabe, veem aquela cena com extrema tristeza, e o povo também percebe essa cena e também se entristece e chora junto pela perda de Heitor. Príamo anuncia então que queria ir até Aquiles para implorar pelo corpo do filho, na esperança de que Aquiles respeitasse a velhice de Príamo. Mas enquanto isso, a esposa de Heitor ainda não sabia da morte do marido, porque ela estava no quarto tecendo um manto e preparando um banho para quando Heitor voltasse. Mas então ela começa a ouvir os lamentos e choros que estavam vindo do lado de fora, e já imaginava o que tinha acontecido. E do alto da torre, ela vê o corpo do marido sendo levado embora, e acaba desmaiando de desespero. Quando ela recupera os sentidos, ela chora e lamenta muito pela morte de Heitor, e também fica com muito medo e preocupada pelo destino do filho deles. E assim termina o Canto XXII. O Canto XXII é um canto muito violento, que mostra toda a brutalidade desses conflitos, e tem cenas extremamente pesadas, descrições muito pesadas, e nos lembra que a violência só gera mais violência e mais destruição. E no próximo vídeo a gente vai ter o Canto XXIII, que é o penúltimo dessa série de leitura da Elíada. Esse então foi o vídeo de hoje, fica aqui o meu muito obrigado a quem assistiu, e a gente se vê de novo no Canto XXIII. Um abraço e até lá! Um abraço e até lá!